O que é o Espírito Santo? Hoje eu vou estar orando para que mais uma vez as famílias sejam unidas pelo Senhor. E durante esses dias, enquanto Deus me direcionar, eu estarei falando sobre família. Gostaria que você prestasse bem atenção. As pessoas ao nosso redor só melhoram quando nós fazemos a nossa parte. Às vezes exigimos tanto da família e somos nós que estamos errando. Espero que você ouça com atenção e que Deus, através desses áudios, possa falar com você. Também quero te convidar para você continuar acompanhando os 50 dias de oração do Brasil Sem Cessar no Instagram, arroba Brasil Sem Cessar. Eu estou aqui cuidando de você na palavra do dia, enquanto muitos líderes estão cuidando de você, adorando o Senhor 24 horas por dia. Pastor Lúcio de Paula, o Missão Moriá, todos os convidados estão 24 horas louvando, adorando o Senhor para que Ele saia a nossa nação. E você pode acompanhar lá. E aqui na palavra do dia, eu trago para você a mensagem de Deus também, para mudar o seu coração. Hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago para você a palavra do dia. A palavra a ser lida hoje, será a mesma palavra de ontem, porque é a continuação. Nós vamos ler Efésios 6, versículo 4. Diz assim, E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a admoestação no Senhor. Vamos lá. Ontem a gente falou sobre filhos, né, que se distanciam dos pais. Hoje eu quero falar do projeto de um pai e uma mãe para ter um filho. Se projeta uma criança durante tanto tempo. Se passa nove meses com ela no ventre. E quando ela nasce, ou antes de nascer, ela já é rejeitada. A mãe começa a dizer, ah, eu não devia ter engravidado. O pai começa a dizer, ah, para que você fez isso? Acabou com a nossa vida. E quando a criança nasce, ela já se sente revoltada. O pai olha para a mãe e começa a espancar a mãe na frente do filho. Será que isso é um bom estímulo, é um bom exemplo para você dar para os seus filhos? Uma vez estava assistindo um filme de uma história real. Onde o filho, ele era um psicopata. Ele maltratava criancinhas. E os especialistas foram estudá-lo. E se descobriu que aquele homem era daquele jeito porque o pai fazia com ele. Existem pessoas no mundo que, na verdade, não é que elas são más. É que elas receberam dentro de casa, do pai e da mãe, um instinto de maldade. O pai espanca a mãe na frente dos filhos. Eu passei por isso. Eu me lembro que quando eu era criança, meus pais brigavam muito. E eu ficava no meio dos dois, me descabelando, levando pancada para tentar separar. Isso gera trauma. A pessoa, ela cresce retraída, sabe? Com defeito de comunicação. Eu costumo dizer assim, temos problema de comunicação com pessoas porque achamos que todo mundo vai se comportar como nosso pai ou como a nossa mãe. Será que um pai que deseja tanto ter um filho, porque o sonho de toda pessoa é ser pai, é ser mãe, ela sonha em botar uma criança no mundo para maltratá-la? Pai, uma criança ou um filho, ele quer sentar no colo do pai ou da mãe de vez em quando e por mais que ele seja grande, ele quer ser tratado como criança. O colo do pai, o colo da mãe é o lugar onde o ser humano se sente protegido. Quando você está em perigo, a primeira coisa que você grita é Mamãe, meu pai! Imagina uma criança que cresce sem ter por quem gritar porque o pai é violento. Ou cresce vendo o pai tentando matar a mãe e o amã chorando 24 horas porque o pai os abandonou e foi morar com o mamante. Fico me perguntando o que leva um homem, pai de família, a abandonar a sua casa e ir morar com o mamante. Porque ela é mais nova, porque ela é mais durinha, é tudo mais bonitinho. Só que a beleza de fora um dia acaba. E o que é que fica? Companheirismo. O que fica é o amor, o respeito, a união. Não vou dizer que são todas, mas muitas mulheres que se relacionam com homens casados estão preocupadas em construir a sua própria vida, pouco se lixando se estão acabando com uma família ou não. Homens que me escutam essa manhã. Vocês podem optar em serem melhores para suas esposas e para os seus filhos. Você não tem que espancar sua esposa, não tem que dizer palavrão com ela. Que tipo de animal é você? Quando você casou, você prometeu ser fiel na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença. E quando vieram as primeiras dificuldades, você mudou. A mulher não é saco de pancada, não é lixo. Homens, vocês receberam do Senhor a missão de proteger suas esposas e seus filhos. Cumpra, porque eu te digo bem certo de que o Senhor vai prestar conta com cada um de vocês. Mulheres, o homem, ele quer se sentir útil. O homem, ele quer ser elogiado, ele quer ser visto pela força dele. Ele faz questão de pregar um prego na parede, de consertar a pia, de consertar o chuveiro. E a mulher, ela não pode querer ter papel de homem dentro de casa. Você sabe, eu tive muita dificuldade de aprender isso. Porque eu cresci sozinha, então eu pendurava, eu furava, eu consertava, eu fazia tudo. Chega o momento que o eu, ele tem que baixar. O homem é provedor. O homem tem prazer em ganhar o salário dele, em pagar as contas, em comprar comida. E o papel da mulher? Respeitar. Nenhum homem gosta de chegar em casa e ser sufocado. Rony, você estava fazendo o quê? Por que você chegou tarde? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Que tal você agir diferente? Muitas mulheres reclamam que a pomba gira tomou os seus maridos. A gente recebe aqui muito pedido de oração, dizendo, bispa, socorro. A pomba gira levou meu marido. O satanás do Cegaspanta levou meu marido. Ah, não sei o quê. A macumba, o feitiço. Mas, gente, quando duas pessoas se gostam, se amam, resolvem unir as escovas de dente e as roupas, só tem uma coisa que pode separá-los, comportamento de um ou do outro. Porque na primeira semana todo mundo come o que for necessário junto, né? Da terceira em diante, não tem isso hoje não? Só tem isso aqui? Mulheres, sejam sábias. Em vez de reclamar, tem mulher que ora, ora, ora. Se você só orar, filha, e fazer a coisa errada, não vai funcionar. Você tem que ser carinhosa. Você tem que dar atenção. Você tem que fazer uma comidinha boa. Se você não sabe cozinhar, aprende na internet. A casa tem que estar limpa. Ninguém aguenta viver numa casa suja. Homem nenhum aguenta trabalhar e voltar. E a casa está imunda de suja. A mulher está fedendo, não tomou banho, não penteou cabelo. E isso, independente se você tem dinheiro ou não, da sua classe social, da sua religião. Ei, limpeza, limpeza faz parte da palavra de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Tomar um banho, trocar a roupa, lavar a roupa direitinho, cuidar da roupa do marido, dos filhos. O que é que custa? Mulher que diz palavrão é muito feio. Você precisa edificar a sua casa. Provérbios 31 fala que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher tola destrói. Claro que também os homens não têm que fazer a mulher de escrava. Você tem uma esposa, não uma escrava. E os homens, por mais que sejam provedores, precisam sim. Principalmente nesse momento que a mulher tem muito mais coisa para fazer, tem muito mais pessoas em casa. Ajudar a lavar a louça. Um cozinha, um lava a louça. Um lava, o outro passa. Aí sujou a casa, você passa a vassoura, eu passo o rodo. Esse negócio de que o homem não pode fazer trabalho de casa é antiquado. Já passou há muito tempo, porque a mulher não é escrava, não. Mas a mulher tem que ter sabedoria, fazer o seu papel de esposa. Às vezes você se desleixou tanto, ficou tão relaxada, deixou de cuidar de você, porque é claro que o homem viu a mais bonitinha e não foi a pomba gira. Foi os olhos do homem, ele é atraído pelo que ele vê. E a mulher, homens, pelo que escuta. Então muitas vezes você bota a culpa no demônio que destruiu o seu casamento e quem destruiu foi você. Com a falta de sabedoria, com a preguiça, o homem chegava, a comida não estava feita. Agora, mulheres, nós precisamos ser mulheres, femininas, sabe? Fazer o trabalho de casa direitinho, o trabalho de esposa. A gente tem trabalho fora de casa também. Precisamos conciliar, separar as coisas. E principalmente, precisamos ser exemplos para os filhos. Você conhece aquele ditado que diz, por trás de um grande homem, tem sempre uma grande mulher. Eu sempre digo que a mulher, ela pode destruir ou levantar um homem. A escolha é dela. Tem mulher tão desequilibrada, tão louca da cabeça, que ela destrói a vida do cara. E aí entra também o versículo onde os pais não devem provocar ira nos filhos. Os filhos não gostam de ser insultados, mãe. Cada palavrão que você fala com seu filho chama de burro, doido, abestado, retardado, feio, gordo, gorda. Esses palavrões, vindo dos próprios pais, vão entrar na mente do teu filho e vão torná-lo uma pessoa frustrada. Com traumas, sequelas. É isso que você quer para o seu filho? Abençoe a vida dele, mãe. Ore sobre a vida dos seus filhos. Tire tempo, sente no chão, conte histórias da Bíblia para ele. Lembre-se que uma criança, ela só terá uma mente saudável se ela ouvir e vir coisas saudáveis. Muitos seres humanos hoje, muitos adultos, estão doentes porque ouviram e viram coisas que não eram boas. E eles guardaram no seu depósito, chamado mente, no seu HD. Então nós precisamos alimentar os filhos com palavras boas, com lembranças boas, com momentos bons. Então, se o pai e a mãe têm algo para discutir, discute dentro do quarto. Espera os filhos dormirem, conversa, não deixa seus filhos perceberem que vocês estão discutindo. Isso gera um grande desconforto na mente da criança e quando ela cresce, ela cresce revoltada. Então, pais, homens, mulheres, vamos ser diferentes. Mas, nessa quarentena, precisamos ter muito mais paciência e sabedoria. A sabedoria edifica uma casa, a tolice destrói. Isso é para todos nós, que possamos ser prudentes. Guardar o nosso coração e a nossa boca. Nem tudo que a gente pensa, a gente pode falar. Tem tanta coisa que eu queria falar e eu não posso? Precisamos saber se as palavras que vão sair dos nossos lábios vão edificar ou vão matar. Fica a dica, essa é a palavra do dia de hoje. E nós continuaremos, durante alguns dias dessa semana, falando sobre casamento, relacionamento e família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. E não se esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube. Se inscrevendo no canal, você também ajuda o ministério. Se inscreve no canal, ativa as notificações e liga o sininho. E todo momento que a gente entrar ao vivo, ou que for postado, seis horas a oração da manhã, meio-dia o salmo, dezoito horas a oração rata-sol, e meia-noite a palavra do dia, e também as lives ao vivo, você será comunicado. Deus te abençoe. Uma ótima semana pra você.